Oi gente, eu sou Karina Inácio, estou aqui no Ateliê do Quintal e a nossa dica de hoje é muito bacana. A gente vai fazer um Muiraktan. Para quem não conhece, o Muiraktan é um amuleto, faz parte da nossa cultura. As índias acreditavam que quem carregasse o Muiraktan ia ser bem recebido em todos os lugares que fosse. E tem uma historinha que eu vou colocar para vocês no site, depois vocês podem ler e conhecer um pouquinho mais sobre o Muiraktan. Ele é um sapinho. Vou mostrar aqui para vocês. Ele é feito bem pequenininho. Quem conhece a gente já há algum tempo, a gente vendeu muito Muiraktan nas feiras que a gente fazia. E a gente vendia como um amuletinho mesmo. Hoje eu vou fazer ele um pouquinho maior, para vocês poderem enxergar melhor como é que a gente faz. Mas vocês podem fazer do tamanho que vocês quiserem. Podem aplicar nas peças. Ou fazer assim também, como um penduricalho para a gente levar com a gente. Tá bom? Vamos lá então fazer? Bom gente, aqui a gente vai pegar um pedacinho de argila, assim pequeno. Vamos fazer uma bolinha. E aí a gente vai achatar um pouco essa bolinha. Tá? De um lado dela, a gente vai ter que dar uma afunilada, que é onde vai ser a cabecinha do nosso Muiraktan. Agora a gente vai marcar essa cabecinha. A gente sempre vai pressionando a ferramenta. Fica como se fosse um carinho. Tá aqui a cabecinha dele. Agora a gente vai fazer um Vzinho para definir as perninhas. Vem até aqui o meio e faço esse Vzinho. Agora eu venho lá de baixo, vou fazer outro Vzinho. Tá? Essa parte aqui eu posso dar uma achatadinha antes de fazer a última marquinha. Tá aqui. E agora a gente vai definir o pezinho dele. Aí eu venho ao contrário, ó. E vou fazer uma marquinha aqui. Posso tirar um pedacinho para ficar bem definido aqui o meu pezinho. Depois com ele um pouquinho mais firme, vocês podem dar uma caprichada no acabamento. Tá? O olhinho ou um cabinho de pincel. E aqui essa parte de cima a gente decora. Com pontinha de faca, com carimbinho. Com o que vocês quiserem. E depois que ele estiver mais firme um pouquinho, aí a gente faz um furinho para poder pendurar. Aqui o nosso muiraktan. Bom gente, essa foi a nossa dica de hoje. Muiraktan. Espero que vocês se divirtam fazendo muitos sapinhos por aí. Tá bom? Toda terça tem dica de cerâmica na página do Facebook, no canal do YouTube. Acompanhe a gente. Até mais. Acompanhe a gente.